E aí, negue, RP, firmeza, parceirão? Deixa eu te falar, mano, tô com uma música nova aqui, mano, nitrada, mano, chama o Kaiçama que agora vai dar certo E aí, o ULP, tá firmão, cachorro? Vou dar um salve ali no Kaiçama ali, mano Desde moleque sonhado, batalhado, corri atrás do meu progresso, sem precisar pisar em ninguém Passei por vários momentos difíceis, mas graças a Deus estou aqui, o meu foco é ir além Quantas vezes eu fui julgado, o meu só foi desprezado, perdi a chance de dar uma melhora pra coroar Mas pra quem começou de baixo, não tava desesperado e hoje foi consagrado com a vida boa Eu tô ligado, recalcado, sonhar com o meu fracasso e Jesus Cristo lado a lado tá me protegendo Lancei a BMC-4, sei que o míssil foi lançado e junto com meus aliados eu tô vivo ao viver Tô junto com meus aliados eu tô vivo ao viver Tô tranquilo, eu tô de boa, pra quem desacreditou, olha só o retorno Tô tranquilo, eu tô de boa, pra quem desacreditou, olha só o retorno Tô tranquilo, eu tô de boa, pra quem desacreditou, olha o mundão girou Tô tranquilo, pra quem desacreditou, olha o mundão girou Tô tranquilo, pra quem desacreditou, olha o mundão girou Tô tranquilo, pra quem desacreditou, olha o mundão girou Tô tranquilo, pra quem desacreditou, olha o mundão girou DJ Caição Desde moleque sonhado, batalhado, corri atrás do meu progresso, sem precisar pisar em ninguém Passei por vários momentos difíceis, mas graças a Deus estou aqui, o meu foco é ir além Quantas vezes eu fui julgado, o meu só foi desprezado Fez a chance de dar uma melhora pra coroar Mas pra quem começou de baixo, não tava desesperado E hoje foi consagrado com a vida boa Eu tô ligado, recalcado, sonhar com o meu fracasso Jesus Cristo, lado a lado, tá me protegendo Lancei a BMC-4, sei que o míssel foi lançado E junto com meus aliados eu tô vivão vivendo E junto com meus aliados eu tô vivão vivendo Tô tranquilo, eu tô de boa Pra quem desacreditou, olha só o retorno Tô tranquilo, eu tô de boa Pra quem desacreditou, olha o mundão girou Tô tranquilo, eu tô de boa Pra quem desacreditou, olha só o retorno Tô tranquilo, olha só o retorno Tô tranquilo, eu tô de boa Pra quem desacreditou, olha o mundão girou Pra quem desacreditou, olha o mundão girou Pra quem desacreditou, olha o mundão girou Pra quem desacreditou, olha o mundão girou